Paulo, olhando, olhando, Paulo não colocou o palmo dele, recebe o nome de irmão, Paulo deu um susto nele, o cara andou, quando o Paulo viu que o palmo tinha fé e disse, levanta! O cara pulou o esgosto comigo embora, o palmo foi curado no susto, sabe o que aconteceu? Os moradores da cidade olhavam para um homem que já tinha matado, já tinha batido, um homem que destruiu a igreja, ele dizia, isso aí não é homem não, isso aí é um Deus. São deuses que desceram do céu na forma de homem, e a pergunta continua, como pode um homem, um pecador, fazer tais sinais? Um dia Paulo está atendendo a multidão, de repente alguém, de confiança no centuriano, chegou e disse, vai lá na fazenda, porque a criança está muito doente, e nós viemos aqui para o senhor ir lá, Paulo olhando e disse, eu não vou lá, mas vocês levem o meu pão embora! É se fosse hoje, velho, até hoje o paletar de bala não dá problema, eu já vi o cara chamar o outro do sul, falando que o diabo é que usa paletar, mas naquele tempo Deus disse, pois agora essa história vai ficar conhecida a vida inteira, falaram que você é matador, falaram que você é brilhinho, falaram que você é nervoso, que você não presta para sofrer, pois até a tua roupa vai fazer milagre! Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tais sinais significa, sinais diferentes do que eu conhecia, tais sinais, repitam comigo, tais sinais! Paulo colocou a roupa na mão daquele homem, e a Bíblia diz que quando ele chegou em casa, tocou a roupa no doente, o doente foi bravo! Paulo colocou a roupa na mão daquele homem, e a Bíblia diz que quando ele chegou em casa, se desculpe a roupa no doente, para que você não presta para sofrer, não pode ser mais certo, dar uma roupa no doente, porque ele entrou para sofrer a roupa no doente, mas não pode ser mais estruturada, mas não pode ser que atrever ao pecado. Até quando você vai vir em festa de milagre E não acredita em milagre Por que você não ficou em casa? Até quando você vai dizer que crê em milagre com a boca Mas o teu coração revela pra Deus Que você não crê em milagre Até quando? Quanto tempo de igreja você tem? Que evangelho barato é esse que você profeta? Que que eles tiam mesmo, barrela e fajuta é esse meu Que Jesus é esse? Que esse não é o meu Jesus Que Jesus é esse? Que você serve Que só cura O doente Ou que só perdoa o pecado Quando ele quer fazer coisas novas em nossas vidas Lhe o que diz a Iscara 43,19 Eis que eu farei uma coisa nova Quem é você pra me lidar das coisas novas? Quem é você pra dizer que não é Deus Quando acontece alguma coisa nova? Corre tua cabeça E nem quase Aleluia-se 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 Eu já preguei que Deus mandou pregar Eu vou orar agora Não diz que eu vou fazer uma mágica Eu vou orar, eu vou terminar Se fosse eu de mim Eu ia fazer uma mágica Ganhar dinheiro, enganar vocês e mora Você está aguardando uma mágica ou uma oração? Daqui dois minutos eu vou orar Que tipo de crente é você que não acredita em ir lá? Será que você não acredita em ir lá? Reina Sartre, Riosi, Leach, Ková, Heimichére, Ria Lama Hikiana. Obrigado. Sim, Jesus. Sim, estou entendendo. Certo, Jesus. Sim, eu falo. Se o Senhor me vai, fala. Sim, eu estou entendendo. Sim, eu concordo, Jesus. Agora eu digo para uma raiz, sim. Certo. Eu creio, Senhor. Sim, o Senhor está certo. Sim, meu Deus. Corretamente, Senhor, eu creio. Eu creio, eu creio. Não, eu falo, eu falo. Não, eu falo. Sim, Jesus. Não, eu sei, eu falo. Obrigado, Jesus. Levanta a sua mão e leitei. Não, eu falo. Sabe o que é que Jesus lhe pediu em mim? Trouxe-te de longe aqui para fazer esta obra. Uma grande promessa eu tenho e quero realizar entre eles. Mas chegou a hora de um grande despertamento. Muitos duvidam do meu poder e outros, além de duvidar, não dão liberdade. Estão aqui como se fosse uma reunião comum. Muitos não choraram, muitos não glorificaram e muitos não foram renovados. Pergunte a eles por quê. Pergunte a eles o que é que eles estão fazendo aqui. Pergunte para eles se eles consideram isso aqui um clube. E esse lugar não é a minha graça dessa noite. O que é que eles estão fazendo aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 Coloca o número 5 Só um pedacinho Eu vou aguardar só um pouquinho Vou aguardar mais um pouquinho Deus conhece o profundo Do teu coração Deus conhece o teu coração Sabe o que está passando E o que está vivendo Anônimo, desprezado Se sente tão só Assis aí no pó Está vendo Todos os que assistiram Tua promoção Olha o que eu fiz Ao teu plano fecharam as mãos Estatando os ouvidos Verão que se movalem ou ao dizer assim Olha que legal! Estude! O meu sofrimento Chego ao fim Chegou ao fim Hoje Deus manda a dizer Que o meu lar que Ele vai fazer Para a alegria Meu querido irmão No teu coração Meu coração e alegria Irá transformar E o frio da vitória Você vai cantar Glorificando a Jesus Se tem a grandeza Se tem a grandeza Se tem a grandeza Desquiado Venha! Eu não quero que os valentes Desquiada Venha pra quem está Aceitando Jesus Venha! Vai pra mim Vai pra mim Vai transformar o teu pranto em sorriso Vai pegar aquele amigo de triste lembrança Sabe o que ele vai fazer? Por aflito ao banho das arras E as portas que estavam fechadas Se abrem agora E a pura jornada será de glória em glória Se o teu filho apagado volta a se acender O sorriso dos lábios vai desaparecer Sua esperança toca volta a renascer Mas você agora quer que eu não Seu Deus manda dizer que o milagre rei vai acontecer A alegria meu querido irmão Do teu coração Do teu coração de alegria E a transformar E o milagre rei vai acontecer E o milagre rei vai acontecer Para a alegria meu querido irmão Para a alegria meu querido irmão E que a gente vai começar Só que a gente vai começar Só que a alegria ainda vai soltar E o milagre rei vai acontecer Com o que o milagre rei vai acontecer E o milagre rei vai acontecer Com o teu coração de alegria E aعة que está dando E a transformar E o milagre rei vai acontecer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E MEDIANTE A PALAVRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL como teu filho nós oramos agora intercedendo por as tuas filhas intercedendo por esses moços intercedendo por essas moças intercedendo por homens ministros, atalaias sacerdotes pai que estão aqui reconciliando contigo reconciliando com a tua palavra com a igreja pai, aleluia honra pedir-lhes agora pai, aleluia que ainda esta semana eles possam procurar a igreja ainda esta semana eles possam ir aleluia meu Deus a tua casa pai, querido me negociar pai, querido dizer vou vir pra casa quero regressar quero me entrar de novo quero cantar aonde me estava quero continuar me ensinando aonde me estava quero me acompanhar de novo o meu lugar aonde me perguntava pai, como é tuas mãos agora o teu filho o seu servo pai, nós não estamos agora quem pode dar glória a Deus? nossa, eu quero que vocês comemorem esse momento aqui na frente dá um abraço quem está do teu lado liga a paz do Senhor porque eu sou salvo agora liga toda a igreja toda a igreja vem a frente toda a igreja vem solta aí quantos acreditam que o Deus de Pedro e de João está aqui? irmãos liga liga Deus vai te abençoar quem quer te levar duas, três, meia, duas de peças o meu ministério Deus vai te abençoar eu perfeito que Deus vai te abençoar é o meu nome de Deus eu perfeito que Deus vai te abençoar as grandes que se morreria uma lente com a sofrer ele falou o bem de Deus com voz tem o mal falou mas todas se assim o cível foi aleluia ele e João parado lideraram na missão dentro dos olhos aquele homem o deve ver os olhos que revelavam antes de nascer e o que vai ele queria receber mas o mais nova eu existia e as mãos sagradas no altar e o amor a autoridade e poder pra fazer e depois algo que vai acontecer me vingando não e foi me vingando não peido mas sempre me 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 ré r E a manhã da enorme emoção E o rei da vara consuleu E o lance é seu crime e a glória cresceu Com a missão de cor e de Deus Com o sol, com a missão, com a missão E o mar que o respeito As mãos que me amaram E o rei da vida 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 Mãe, minhas fãs amadias, Senhor Mãe, minhas fãs amadias, Senhor Mãe, minhas fãs amadias, Senhor Aleluia! Aleluia! Aleluia, meu amor! Quem é que opera milagres? Quem é que opera milagres? Quem é que opera milagres? Vitor, Vitor, Vitor. Eu disse ontem que eu pregaria apenas 20 minutos. E eu adaria nove vezes. Vocês viram que Deus me ousava lá com o pastor Chimite naquela vez. Nos céus, paraíso, sul dos pernos que é sério. Pessoas vomitando doenças que a gente estava lá vindo. Mas Deus me mandou fazer diferente hoje. É porque Deus queria quebrar vocês e eu na palavra. E quando eu comecei a pregar eu fiquei com medo. Agora sim está aparecendo a igreja de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tenho dó de mim. O que está acontecendo? Então Deus disse, pregue a palavra. Muda a mensagem, não prega mais para ele vir. Trouxe você aqui para o Brasil, que eu vou realizar nesses dias. Eu creio que alguns milagres vão acontecer agora, mas para milagre mesmo nós vamos ter que marcar outra festa. Porque eu creio que todos nós vamos passar por uma experiência a partir desse povo. E creio na nossa alma, que Deus usa o que Ele quer, da forma que Ele traz. Aleluia! Sim, meu Deus, eu tenho Deus. Amém? Amém! 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 Todos vocês que usam o óculos, tiquem o óculos. Quase a super o óculos da mão, quase todos vocês que usam o óculos, nunca mais irem usar o óculos, nunca mais. Aleluia! Vou fazer algumas orações, algumas que Deus apertei, para ninguém dizer que eu não ouvi contoente, porque Deus... Me trouxe aqui para uma alma ali, falei, te aberto. Eu vou dar uma sinta aqui, para a igreja, para a igreja, para a igreja, para a igreja, para a igreja. Aleluia! Eu vou dar um santo. Jesus me diz em mim que vai me fazer uma agenda. Só que eu estou perguntando para Deus se essa igreja, que a igreja é Deus, não quer dizer. Ele falou, vai, 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 daqui, próximo. Muito próximo daqui. E Deus me diz que vai me trazer aqui, só para fazer milagres e sinais. Aleluia! Para vocês, por certo, não ficar sabendo, irão lá, quem sabe, até vocês vão convidar. Deus falou, mas não quer me detalhar. Mas vamos lá. Quem usa óculos, levanta óculos para cima. Quem tem problema de vício, mas não usa óculos, levanta o óculos, não. Em todos os lugares, quando eu faço a salvação, para eu tirar óculos, geralmente quando tem alguém que é sério de um ou dos dois olhos, após a salvação, algum sério enxerga. Se você trouxe alguém que é sério de um ou dos dois olhos, após a salvação, faz um teste com ele. E a pessoa está enxergaando, virar um sinal, amém? Amém? De olhos abertos, abre os olhos, vão marcar 30 segundos. E muitos de vocês não vão usar óculos nunca mais. Aleluia! Alguns percebem o milagre em a hora. Outros vão embora, mas são que o milagre não aconteceu. Mas quando for amanhã, que uma cabeça vai em meio. A cabeça não é? É porque o óculos está atrapalhado. Quando você chegar ao óculos, a cabeça para ver que você precisa usar óculos mais. Aleluia! Já existem seis irmãos aí, que já percebem que isso é curado. Isso é um somente óculos. Cada pregamento, Deus faz de uma maneira. Eu vou perguntando e Deus vai fazendo. Por isso que às vezes demora. Onde é que estão as primeiras pessoas que Deus me disse que perceberam o milagre? Me dá um sinal. Me dá um sinal. Você percebe que o milagre é indo na visão. Nunca mais você vai usar óculos. Depois você só me dá um sinal. Não é só o sinal. Ele vai saber. Não é que você está assando, pessoal. Me dá um sinal. Que eu quero. Eu estou vendo que é muito do que irá perto. Três, meia e quatro. Há quantos anos? Três anos. Não, eu sei. Ele diz que está lendo de lá aqui, letras pequenas. Nunca mais na vida o senhor vai usar óculos. Onde é que tem mais alguém que dá um sinal? A senhora? Eu vou perguntando e Deus vai fazendo. Por isso que demora. Que grau é? Dois e meia. Quantos anos? Mais ou menos. Quinze anos. Há quinze anos, dois graus e meio em cada olho. Os dois olhos normalizaram. Bem, glória a Deus. Quem mais percebeu? O Espírito de Deus me disse que já misturou. Agora você percebeu o milagre. Está com medo de levantar. Não é problema teu. Só que terminou da oração. Se o problema voltar, não pede com o pregador. Agora, mas depois de tanta coisa que já foi falado aqui, que grau que é? Dois e meia. Quantos anos? Seis anos. Uma irmã aqui com dois graus e meio em cada olho. Há seis anos, os dois olhos voltaram ao normal. Glorifique a Deus. Mais alguém que dá um sinal? Aonde tem mais alguém? A dor, calaçou e raiva. Há cinco anos. Mas percebeu o milagre agora? Percebeu agora o milagre? Percebeu? A senhora que aceitou Jesus hoje? Uma irmã aqui dizendo que não era crente, aceitou Jesus hoje. Há cinco anos, o Zavó tinha problema nas vistas. Os dois olhos voltaram ao normal. Dê glória a Deus. Mais alguém me dá um sinal? Eu sei que tem mais alguém. Eu vou mudar a oração, mas é um perigo. Você não quer levantar a mão e você percebe o milagre. Vou aguardar mais uns segundinhos. Você percebeu? Quantos graus que é? Dois e meio? Há quantos anos? Quatro anos. A senhora aceitou Jesus hoje? Sim. A irmã há quatro anos, usava dois graus e meio em cada olho. Os dois olhos voltaram ao normal. Dê glória a Deus. Eu ia mudar a oração, mas o Espírito Santo me diz aí que mais alguém está curado. O da cadeia de roda voltou ao normal. Que grau que era? Em meio. Quanto? Em meio. Dois e meio. Há quantos anos? Quem que é parente dele aí? Quem que é? É filho? Vizinho. Vizinho dele. Vizinho. Há quinze anos. Os olhos voltaram ao normal. Dê glória a Deus. Quem mais? Três graus. Há quatro perna. Quinze anos. E os olhos voltaram ao normal. Não vão dar glória a Deus, não? Não. Que grau que era? Nossa, o dela é grosso. Ai, da glória. Mas é grosso. Mas é grosso o óculos dela. Há quantos anos? Vinte anos. Vem aqui, deixa que dá uma olhada. Traz ela de pertinho. Aqui, aqui, aqui. O óculos dela é tão grosso que ela não sabe a medida. Meu Deus. Dá aquele senhor. Aleluia. A história. Vai, xará, vagas. Não diga mais. Olha só. A grossura desse óculos. Ela diz que há vinte anos não enxergava dos dois olhos. Os dois olhos voltaram ao normal. Dê glória a Deus. Oh, glória. Mais alguém me dá um sinal. O senhor? Que grau que era? Dois. Há quantos anos? Dez anos. Voltou ao normal. A igreja dê glória a Deus. Mais alguém me dá um sinal. Cada um, Deus, sabe como quer. Eu pedi pra Deus, Senhor. O senhor me trouxe aqui pra falar, mas faz alguns milagres pra ninguém murmurar. Deus é bom. Deus não mandou fazer isso aqui, não, viu? Mais alguém? Aí o Diogo aqui me ia amar. Jesus me disse que uma pessoa que foi curada estava pelo médico, com risco de ficar cega. Deus me diz em línguas que o médico não quis te revelar, mas você ia ficar cega. Quem que é essa, irmão? Quem é? Não vai levantar a mão? Tudo bem, eu vou mudar o assunto. Mauro. Eu vou atender ela, mas eu vou dar ela reclada. Que grau que é, Mauro? Sei, irmão. Há muitos anos, Mauro. Há muitos anos, Mauro. Olha a idade dessa querida irmã. Os olhos voltaram ao normal. Ela nem sabe a quantos anos. Levanta a mão e vergonha a Deus. Onde está a pessoa? Que o médico falou que você tinha risco de ficar cega. Essa irmã? Irmã Maria. Irmã Maria? Mas não é essa a irmã revelada. Mas eu creio. Voltou ao normal, irmã Maria? Os olhos? Eu creio. Dê glória a Deus e igreja. Glória a Deus. Vou perguntar a última vez. Onde está essa irmã? O médico falou do risco de você perder a visão. E você perder. Percebeu o milagre agora. Você nunca mais vai usar óculos. Pergunta essa vez e termina. Porque a irmã já percebeu que o médico falou com você. Só faltou você. Quem é, irmã? Você? O médico falou isso? Percebeu? Os dois olhos voltaram ao normal. A igreja tem que analisar o nome de Jesus. Jesus me falou em línguas que essa irmã não pode ter vergonha de se identificar. Interessante. Deus fala cada coisa, né? Por certo, Deus sabe que você não quer se identificar. Quando eu revelar. Aqui tem uma irmã que ela era defeitosa da perna. A perna era do mesmo tamanho. O problema é que a perna era mais fina. Essa carne que a gente chama batata da perna Deus criou agora. Tua perna engrossou. Tua perna era mais fina do que a outra. Voltou ao normal. Eu vou dar uns 10 segundos para essa irmã perceber e me avisar. Tua perna ficou igual assim a outra. Vamos aguardar uns 10 segundos. Amém.